Fala galera, bom dia, um abraço aí a todo mundo aí viu Wilson Porcar, hoje é 6 de maio de 2022 Osasco, aqui ó Acabei de fazer um cafezinho aqui, fazendo um cafezinho, tomei E nós fica por aqui viu Cada uma da sua maneira de se expressar, seu trabalho Seu dia a dia, tá aí tá vendo E acabei de abrir a cozinha Estou em trânsito, esses aqui estavam em trânsito, necessário de quem enche de carro aqui ó Tá vendo aqui enche e o pessoal fica sorrindo Eu não tenho vergonha, tô fazendo nada de errado e o pessoal ainda oferece café viu Tamo junto, tchau obrigado